Olá, meu amigo do YouTube! Vamos dar continuidade ao nosso conhecer sobre os anjos aqui no canal Vida dos Santos. Eu vou tentar deixar o link para vocês dos outros dois vídeos que você não viu ainda, que é Anjo Gabriel, Rafael e Miguel, e sobre os anjos da guarda. Hoje, neste vídeo, nós vamos saber quem são os anjos, segundo o Catecismo da Igreja Católica, nos artigos 328 e 352. Primeiro, os anjos são criaturas, quer dizer que eles não são deuses, eles foram criados por Deus, por amor e para o serviço de Deus. São criaturas espirituais ou espíritos puros, isso quer dizer que eles não têm um corpo físico como o nosso, por isso são também invisíveis. Embora, quando necessário, para o cumprimento da vontade de Deus, eles se revistam de um corpo visível. Como lemos nas histórias bíblicas de Tobias, de Anunciação e outras passagens mais, eles são imortais. Os anjos estão na esfera da eternidade, embora possam atuar no tempo, em favor dos seres humanos. São seres pessoais, isso quer dizer que são dotados de inteligência, sabedoria, vontade própria, liberdade, personalidade e individualidade. Como entre os seres humanos não existe um igual ao outro, entre os anjos também não, cada um é único, sem repetição. Então, de vez em quando, fazer uma gracinha para o seu anjo também é bom. Como fazer uma gracinha para o seu anjo, você vai me perguntar, eu vou dizer para você. Faça uma oração para ele, coloque uma vela para ele, faça boas ações na sua vida para que ele se sinta confortável, para que ele se sinta alegre e principalmente reze por ele. Mais uma coisinha aqui, para a gente conhecer um pouco mais, quem são os anjos? Eles completam, contemplam a Deus face a face. Esta é uma afirmação feita pelo próprio Jesus em Mateus 18, 10. Ou seja, os anjos estão sempre na presença de Deus, são santos. Eles glorificam e servem a Deus insensantemente. Eles têm a visão de Deus, do mundo espiritual e do mundo físico, onde nós, humanos, vivemos, antes de nossa morte. Então, eles têm a visão do mundo espiritual e eles conseguem também ter contato com o mundo físico. Eles também são mensageiros de Deus. Este, aliás, é o significado da palavra anjo. Tudo o que os anjos fazem está de acordo com a vontade de Deus. Quando falam ou se comunicam com os homens, é obedecendo a vontade do Pai. Ajudam os homens em vista da salvação. A guarda é a proteção que os anjos exercem sobre os seres humanos. Diz respeito muito mais às salvações do que à simples proteção de perigos eventuais. Não é para você achar que o teu anjo vai te proteger a todo momento, principalmente quando você está errado. Não. Ele quer, a todo momento, fazer de você uma pessoa santa para que você alcance a santidade, para que você alcance a salvação eterna. Pertencem a Jesus Cristo. O Filho de Deus é o centro da vida dos anjos. Eles foram criados por Cristo e para Cristo. A vida terrena de Jesus está repleta da presença e da ação dos anjos. O artigo 329 do Catecismo Católico, citando Santo Agostinho, diz Anjo é nome de ofício, não de natureza. Deseja saber o nome da natureza? Espírito. Deseja saber o nome da natureza? Espírito. Anjo. Pelo que é? É Espírito pelo que faz. É anjo. Mensageiro. Com todo o seu ser, os anjos são servos e mensageiros de Deus. Pelo fato de contemplarem continuamente o rosto do Pai que está nos céus. Eles são os poderosos executores das suas ordens. Sempre atentos à sua palavra. Os poderosos executores das suas ordens. Sempre atentos à sua palavra. Salmo 103, versículo 20. Capítulo 103, versículo 20. Os anjos são os poderosos executores das suas ordens. Sempre atentos à palavra do Pai. Um dia abençoado para você que os anjos, neste momento, invadam a sua casa e enchem ela de luz, de paz. Que os anjos possam cobrir você com a paz que eles têm. Que os anjos possam iluminar o seu trabalho, a sua família. Que os anjos possam iluminar até os seus dedinhos para que você curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Afinal de contas, é graças a vocês que eu continuo trabalhando por aqui. Um grande abraço e que os anjos sempre estejam presentes na vida de vocês. Um grande abraço e que os anjos possam iluminar até os seus dedinhos. Um grande abraço e que os anjos possam iluminar até os seus dedinhos.